É um quarto de 120 com desconto de 10%. Tanto faz você fazer primeiro um quarto ou pegar o 120, né? Se nós pegarmos aqui o 120 e descontarmos 10%, como que eu faço 10% de 120? Multiplica por 10 e divide por 100. Eu vou simplificar esses dois zeros com esses dois aqui, vai dar 12. Então, 10% de 120 é 12. 120 menos 12 dá quanto? 10 menos 2 dá 8. Tirou um aqui, um menos 1 dá zero, que vai ficar 108. Agora, um quarto de 108. Vou fazer aqui no cantinho. 108 dividido por 4. Vai dar 2, 2 vezes 4 dá 8, sobra 2 aqui. Vai ficar 28, né? Vai dar 7. 7 vezes 4 dá 28, tá bom? Então, aqui vai dar 27. Quer dizer, a quarta parte de 120 com desconto de 10%. 120 com desconto de 10% é 108. E 108 dividido por 4 dá um total de 27. Diga aí a cidade que você está nos assistindo. Um versículo muito importante aí da Bíblia, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. O Senhor é teu pastor, então creia que nada vai te faltar. O Senhor é teu pastor. Obrigado.